Hey, para o chão, todo mundo para o chão, come on Hey, 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 hey Para o chão, para o chão, todo mundo para o chão, lá no chão, come on Baby, a vida nem sempre é fácil É estar no chão, desistindo tão fácil Fácil, jogar tudo para o alto, desanimando, se revoltando É necessário ser um ouro pra suportar os vés e vens A inconstância das situações não nos garante ter um bem Você sabe bem que é fácil se revoltar Mas é bombeiro deixar o que se tem pra encontrar o que não tem Mas é difícil de só ignorar É impossível de ignorar É impossível de ignorar Há um caminho seguro pra você ir pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Você, quem sabe... Você, quem sabe... Você, quem sabe... É impossível de ignorar Há um caminho seguro pra você ir pra mim, 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 pra mim É impossível de só ignorar Quando tinha走らず Há um caminho seguro pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, for lá Há um caminho seguro pra você ir pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Até mais. Beijo.